Toda amostragem que envolve agentes químicos deve ter um plano de amostragem. É onde você faz o planejamento da coleta das suas amostras. Onde você pega as informações. Onde você calcula quantos amostradores você vai precisar. Está tudo planejado tim-tim por tim-tim. Então, essa etapa dessa aula aqui é mais uma mão na massa. Vocês vão entender. Isso aqui vocês não têm que fazer na hora que vocês estão em campo, não. Isso aqui é muito importante que fique claro. De uma vez por todas, cálculo de vazão e volume tem que ir prévio. Antes de você ir e coletar suas amostras. Isso aqui tem que estar pré-definido. Isso aqui tem que estar claro, desenhado, estabelecido de forma concisa e clara. Antes de você coletar as suas amostras. Isso é o mais importante. Você já vai com o planejamento completo. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu fui fazer umas coletas de cloro em uma empresa. Eu fiz um reconhecimento de risco. Já estava tudo bonitinho. E eu tinha que coletar umas amostras. Eu já cheguei lá com o planejamento da amostragem já. Eu já sabia quanto tempo eu ia coletar as amostras. Qual que ia ser o volume de ar amostrado. Tudo certinho. E qual a vazão que eu precisava. A única coisa que eu cheguei lá foi fazer o ajuste nas bombas. A única coisa que eu precisei fazer foi ajuste da vazão nas bombas. Então, tem que ficar claro para você. De uma vez por todas. Quando você coleta amostras para higiene ocupacional. Essas determinações de tempo, volume, vazão, etc. Acontecem antes. A primeira coisa que eu quero que você tenha clara na sua cabeça. É de uma coisa. O tempo de amostragem. Vamos lá. Vamos falar agora de tempo de amostragem. Quem define o tempo de amostragem? Isso aqui você tem que entender. Isso aqui é dominar os agentes químicos. Se você não entender isso aqui, esquece. Então, de uma vez por todas. Você tem que entender o que define o tempo de amostragem. Isso aqui. Quem define o tempo de amostragem é o limite de exposição ocupacional. Léo, a letra está feia mesmo que eu estou sem caneta. Quem define o tempo de amostragem é o limite de exposição ocupacional. Isso aqui vocês têm que estar em mente. Então, é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Quando eu vou falar de amostragem químicos e tudo mais, você tem que focar, primeira coisa, entender qual o limite de exposição ocupacional você vai usar para essa substância. Qual o limite? Qual o limite? É um limite TWA? É um limite STEL? É um limite TETO? Porque isso vai ser fundamental para você prosseguir e conseguir fazer os seus resultados. Então, quando você trabalhar com esses agentes químicos, então, no seu levantamento básico de agentes químicos, você vai ter que levantar quais são os limites de exposição ocupacional. Porque quando eu estou falando de limite do tipo média ponderada do tempo ou TWA, eu vou ter que buscar a jornada ou o maior tempo possível para fazer amostragem. Se eu estou falando de STEL, eu estou falando de 15 minutos de amostragem. Se eu estou falando de TETO, eu estou falando do menor tempo possível de amostragem. Por isso que eu falo, essa frase é, o limite é rei, o limite é rei e o limite é rei, o limite que manda em tudo. Então, se você for trabalhar com os agentes químicos, lembre-se do limite. O limite é rei e o limite sempre será o rei, ele que vai comandar tudo. Então, a gente tem que lembrar, então, a continha básica que é o quê? Quando a gente está falando de vazão, eu estou falando que vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, quando eu tenho vazão que é igual a volume dividido pelo tempo, eu já tenho uma noção. Quando eu estou falando de matemática, se eu tenho uma incógnita aqui ou uma variável aqui, eu tenho uma equação com três variáveis. Para eu calcular qualquer uma dessas variáveis, eu terei que fixar e determinar duas para cálculo dela. Então, quer queira que, ou não, você, sendo o profissional de HO, você será o profissional que vai determinar. Eu vou fixar a vazão, eu vou fixar o volume ou eu vou fixar o tempo? Você tem que determinar, você como profissional de higiene ocupacional vai ter que determinar qual dessas variáveis você vai ter que fixar. Você vai ter que fixar duas. Eu já te falo, qual que é a primeira que você tem que fixar? Tempo. Tempo, 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 tempo. Por que o limite é rei? Quem manda na amostragem o limite? O limite é rei. O limite é rei. Durmam com essa, sonhem com isso. E fala assim, o Leandro falando na sua cabeça. O limite é rei. O limite é rei. O limite é rei. E o limite é rei. Então, o tempo de amostragem. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima variável que eu vou tentar fixar? Eu vou tentar fixar o volume. Por quê? Nossa, Leandro. Por que você está falando isso? Que você fixa o tempo, que você fixa o volume e calcula a vazão. Porque é o seguinte. Quando a gente está falando do processo analítico. Quando a gente está olhando para dentro do laboratório. Para coletar um agente químico. Que fica ligado nisso aqui. Isso aqui faz total diferença na sua vida como higienista ocupacional. Se você entender isso daqui de uma vez por todas. Vai facilitar um milhão de vezes a sua compreensão de como coletar as amostras. Olha, você sempre tem que atender o tempo de amostragem de acordo com o limite. E o volume que você tem que coletar. Você nunca tem que mirar menor volume. Você sempre tem que coletar. Tentar coletar a maior quantidade de volume de ar possível em um tempo de amostragem. Para que você tenha sensibilidade no método. Para que o método seja capaz de detectar alguma coisa. Então você sempre tem que tentar em um determinado período de amostragem. Coletar o máximo de volume possível naquele tempo. Ok.